Tio Hans Ali está a oficina de relógios do Tio Hans E ali está a caixa do Bob Apanhei o quadro do Darius Para onde é que ele foi? Ele desapareceu O quadro do Darius desapareceu E por desapareceu Queres dizer que... Não está aqui! Sim, ele desapareceu Talvez esteja dentro da caixa Afastem-se amigos, eu vou abri-lo à dentada Cucu! Cucu! Quem é que está a fazer este barulho? Olá, Bingo e Rolly! Eu não sabia que vocês vinham de visita Na verdade, nós viemos buscar o quadro do Darius Ele ficou preso no fundo desta caixa É suposto ele ser o presente para o Bob e para a Ana Para o Dia dos Tios Oh, mas eu vi o quadro Ele caiu quando a pessoa do correio entregou a caixa O vento levou o quadro para o fundo da rua Foi então que uma coelha o apanhou e Cucu Fugiu com ele aos saltos Eu vi tudo com os meus olhos de Cucu Quem é o pássaro e quem é o cão? Oh, Udo, Rolfi, estes são o Leo e a Buster, os nossos novos primos Leo e Buster, o Rolfi e o Udo É para mim uma honra conhecer-vos Vocês disseram que uma coelha levou o quadro do Darius? Oh, sim! Ela chama-se Mexidinha Deve ter levado para juntar à sua coleção de arte na floresta Cucu! Uma coelha com uma coleção de arte? Ficha! Se têm de o recuperar, eu mostro-vos o caminho Ia-ha! Vamos recuperar o quadro do Darius! Quem é que está comigo? Adeus, Rolfi! Rolfi, Derson! Eu espero que recuperem o quadro! Oh! Vamos embora agora? A Galeria de Arte da Mexidinha fica aqui Cucu! Agora é melhor eu voltar para junto do Rolfi E vamos beber chá e comer strudels Boa sorte! Cucu! Cucu! A porta está aberta Venham ver as minhas últimas descobertas artísticas Uau! Sejam muito bem-vindos à Galeria de Arte da Mexidinha Eu sou a Mexidinha O que posso fazer por vocês? Nós procuramos um quadro Ora, ora, ora Então vieram ao tronco de árvore o coxerto Eu tenho imensos quadros Qual o género que procuram? Aquele! Lá em cima! Oh! Sim, sim, sim! Tem excelente gosto! Eu adquiri aquela obra de arte maravilhosa hoje Aquela obra de arte maravilhosa pertence ao nosso humano Darius Ele pintou a parodia dos tios Não, tem muito cuidado, gatinho! Ele é muito vivasso, não é? Impressionante! Estão a ver! Eu consegui! Obrigado! Ainda bem que estás a salvo Os gatos aterram sempre de pé Mesmo que precisem de ajuda Vês, Mexidinha? São parecidos connosco! Hum-hum! 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 Oh! 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 São realmente vocês! Estão muito parecidos! O vosso Darius é muito talentoso Um verdadeiro mestre do pincel Sim! É evidente que esta obra-prima vos pertence Impressionante! Muito obrigada! E esta coisinha artística pertence de gatinho vivasso O meu brinquedo gato! Hum! Não faz mal! Fica com ele! Este é o nosso presente para ti! Oh! Danke, danke, danke! Obrigada! Isto vai ficar maravilhoso na minha galeria de arte Animais em missão! Toca a levar este quadro ao Darius Eu adorei a galeria! Voltem quando quiserem! Subscreve para mais vídeos E sintoniza-te ao Disney Junior Para veres as tuas séries preferidas!